Tem que ficar verificando porque aí às vezes assim, às vezes para de gravar aqui E aí, como eu vou tentar jogar inteira, aí eu fico com medo de alguma parte não pegar Porra mano, não, cê tá brincando? Ah não! Ai! Poxa filha da... Ah, eu acho que ela tinha que... Não, ela não tinha, né? Na real ela não tinha que fazer isso Porra, tem que fugir, né? Corre, corre Corre, mano! Acho que na hora que ela pisa ali, ó E aí, mano, como que eu faço? Ai! Vai, mano, vai, corre! Vai, mano, vai, mano E aí, mano, o que que eu faço? Ai, não sei, mano Corre, 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 corre Aí, mano Puta, uma menos Será que ela morreu? Porque tem esses meninos aí e tem ela também, né? Acho que ela morreu Uma pedra dessa no pé das orelhas Tem como, né? Cuidado, cuidado, mano Tomar cuidado aqui, velho E aí, tiozão Eita, peste Ah, eu morri Ah, eu fiquei com medo Ah, nossa, os engraçadinhos Oi? Pode fazer alguma coisa? Ela vai, né? Ai! Nossa Bruta Não sei, mano O que eu tenho que fazer Ela tá doida Ela vai me dar um fulho Ah, eu pensei que tinha que pegar a perninha dela Pra pôr ali Mas acho que não, né? Não consigo Não consigo pegar Deixa eu rolar esse trem aqui Oxe Oxe Vai, vai Rola o bagulho Pensei que era a perna Tipo, pensei que você colocava a perna ali Mas Tá bom Não adianta fugir, não Não adianta fugir, não Eu sei que vocês estão aí Acho que na hora que eu passar aqui Cai, né? Esse negócio aqui Ou não Ah, mano Eu acho que dava pra pegar Será, mano? Que eu Deixa eu ver Não, não dá, né, mano? Tem que ter outro jeito Mas eu acho que tem alguma coisa aqui, mano Vamos ver, né? Ah, eu acho que dali eu consigo pular lá Ah, é Não Entendi agora Uma coisa Eu vou subir de novo Vou pular nessa corda Porque eu acho que dá pra Pra subir lá em cima Pra pegar de novo aquele O troféuzinho lá Eu acho, né? Não sei Mas eu acho que dá sim Quer ver? A gente pula aqui Aí a gente pula aqui Não Calma Não Vou voltar de novo Ler errado A gente sobe Acho que dá pra pegar, mano Acho que tem que saber pular direito ali Não Não, acho que não dá pra pegar, não Ah, foda-se Vou tentar mais uma vez Só pra não falar Porque não é possível Que tenha aquela corda ali Mas não tem nada pra subir E eu acho É, dá pra subir ali na Não Não, não dá Realmente não dá E não dá nem pra subir nessa cordinha aqui, ó Que tá o menininho pendurado na Que tá o menininho dentro da caixa Não, não Não, não Desce Beleza Então continuando aqui, né Eu pensei que dava pra subir ali Mas não dá Se alguém já conseguiu subir Me ensina O que é isso? O que é isso? É isso mesmo Você pula em cima ali Dos corpinhos ali Que tem ali das criancinhas Vamos ver aqui Cara, será que eu consigo Puxar um dos corpos ali? Será, mano? É, acho que é isso mesmo Cara, que maldade isso aqui, hein Isso aqui é maldade pura Porque eu tenho certeza Que ali, ó Tá vendo? Tem uma cordinha embaixo E em cima tem um negocinho Certeza que você vai se estapelar Aí você joga o corpinho O negócio desce Tu pula em cima É isso Ah, isso aqui foi Tava na cara, né E aí, mano? Tô com medo Ah tá Pensei que aqueles bichinhos Ia me comer Mas acho que não, né Ah, pensei que dava pra puxar Bom Até aqui tranquilo, né Só morri 30 vezes E agora? Aqui eu tô Eu sei que vai baixar Então tem que ser Ou você tem que ser muito rápida Ai Ah, já sei Acho que você tem Nesse aqui Acho que vou Ah, não sei, mano Eu acho que você tem que pular Em cima do negocinho Quer ver? É isso mesmo, ó Que você pula em cima do negócio Por quê? Porque eu pulei naquela hora Eu pulei do lado de fora Esse aqui Eu acho que você já não pula Dentro do negócio Tá vendo, ó Porque o outro Eu vim aqui O outro eu vim aqui Eu pisei Eu caí aqui, ó E aí baixou E agora? Será que eu consigo Dar um super pulo? Oi? Não Ah Ah, mano Calma Esse aqui Eu tenho que lembrar disso Porque os meninos Vão vir atrás de mim Ah Eles acertaram em mim Nossa Me não capeta mesmo, hein Calma aí Oh, mas também Olha o tamanho desse buraco Vai, seus coros Morreu? Os três morreram? Nossa Mas também desse buraco, mano Tem como não E ele nem dá um pulo Tão grande assim Tá, beleza Aqui Tá, aqui dá pra descer E aqui dá pra vir aqui também Tem uma cordinha ali Pera, deixa eu descer aqui Acredito eu que aquela corda de cima levanta o outro, né Aqui tem uma caixa Eu vou Mas como que eu vou fazer pra passar no meio desse negócio aqui? Pra passar aqui no meio desses dois Não Ô, minha besta Qual Calma aí, vai Deixa eu ver Ai, ai Tem esse aqui levantar ali Não, fiz merda já, né Ah, eu acho que é isso Eu ia pular direto nesse aqui Mas eu acho que é isso Eu acho que você tem que tentar pular aqui naquela cordinha antes É que... Ah, tá Não, já entendi Já entendi Já Aqui, ó Vocês vão... Você vai vir aqui Que eu pensei que você tinha que ir rápido e pular na outra corda pra já descer o outro Mas é que você vai fazer assim Você vai descer esse aqui Vai descer, vai descer, vai descer Aí você vai vir aqui, rapidex Vai pular aqui, rapidex Vai, menino Vai, menino Aí, tio É isso aí que você vai fazer Tá vendo? Aí vai subir mais Vai subir mais Aí você vai Balangar 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 E balangar Não Aí, mosquei também, né, mano Ah, mano Tá que pariu, velho Mas esse menino aqui é muito lerdo, mano Peraí, deixa eu ver Não, agora vai, agora vai Agora eu já entendi como funciona aqui o esquema Meu, eu jurava que você tinha que pular direto na outra Aí você vai balangar 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 Deixa eu descer um pouco mais aqui Aí Eu pensei que você tinha que pular direto na outra lá Tipo, você baixava a cordinha Corria, pulava na outra corda e pronto Mas não, você tinha que fazer um esqueminha ali O que é isso? Será que eu consigo pular aqui? Não Tinha um bichinho ali Ah, mano Sério E agora? Faço o que? E agora? Ô, suga aí Aí E aí, o que eu faço? Ah, essa aqui foi... Nossa, eu pensei que ia... Mas foi tranquilo aqui Vamos ver agora Nós vamos ver agora Nós vamos ver